MÚSICA MÚSICA Por muito tempo eu andei Longe da sua vontade Por muito tempo me calei Escondendo a verdade Por muito tempo me escondi Atrasa minha aparência Mas Jesus do céu olhou pra mim E as minhas máscaras caíram E o seu amor fez-me enxergar O que eu sou e o que eu era O seu amor fez-me enxergar O que eu sou e o que eu era Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Sem o teu amor Eu não consigo Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Sem o teu amor Eu não consigo Não dá pra viver sem ti 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 Por muito tempo me escondi Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Atrasa minha aparência Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Mas Jesus dos céus olhou pra mim E as minhas máscaras caíram E o seu amor fez-me enxergar O que eu sou e o que eu era E o seu amor fez-me enxergar E o seu amor fez-me enxergar O que eu sou e o que eu era Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Sem o teu amor Eu não consigo Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Sem o teu amor Eu não consigo Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Sem o teu amor Eu não consigo Não dá pra viver sem ti Não dá pra viver sem ti Sem o teu amor Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo